Como muitos romances, o início do relacionamento de Andrea Venter foi perfeito, tudo o que ela sonhava. No entanto, com o passar do tempo, seu namorado se tornou emocional e fisicamente abusivo, enquanto a isolava de todos os seus amigos e familiares. Eventualmente, Andrea encontrou forças para solicitar uma ordem de restrição contra ele e decidiu se mudar de cidade, onde ela poderia começar de novo, sem que seu ex soubesse onde estava. Mas ele não respeitou a ordem de restrição. Ele a localizou e a atacou em plena luz do dia, em um terrível crime que foi capturado pelas câmeras. O que deveria ter sido um caso encerrado, se tornou uma luta de quase uma década pela justiça. O sistema continuou a falhar com Andrea, mesmo após sua morte. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Guilherme e hoje eu vou contar para vocês o caso de Andrea Venter. Mas antes de começar, peço a você que chegou agora e gosta desse tipo de conteúdo, acha interessante e informativo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não se esqueçam de deixar o like, porque assim você nos ajuda a continuar produzindo. Andrea Venter já era especial mesmo antes de nascer. Em 1973, depois do nascimento de seu primeiro filho, Cobos, seus pais, Dries e Aniti, tentaram conceber outro bebê desesperadamente. Mas depois que duas gestações foram interrompidas espontaneamente, eles decidiram recorrer à fertilização in vitro. Isso foi em 1985 e Andrea foi um dos primeiros bebês a nascer dessa maneira na cidade de Rustenburg, na África do Sul. Andrea foi descrita por seus amigos e familiares como trabalhadora, motivada e de coração mole. Ela era muito próxima de seus pais e de seu irmão e ensinava balé para crianças. Depois de estudar ciências contábeis e se formar pela Universidade Norte-Oeste, Andrea conseguiu um trabalho do qual ela gostava muito, em uma empresa de contabilidade. Segundo seu pai, Andrea era uma contadora bastante qualificada. E foi lá que ela conheceu e se apaixonou por Gerhard Jansen. No começo, o relacionamento parecia positivo. Andrea sentia que eles estavam felizes no amor. Mas, com o passar dos meses, Gerhard começou a mostrar sua verdadeira face. Primeiro, ele começou a isolar Andrea de seus amigos e familiares, que rapidamente perceberam. Nessa época, seu irmão, Cobos, morava em Pumalanga, a 389 quilômetros da casa da família Venter. Quando seus pais conseguiram falar com Andrea, eles observaram que ela não era mais a mesma. A filha, geralmente feliz, agora estava quieta e tímida. Gerhard estava abusando emocional e fisicamente de Andrea, e sempre que seus pais tentavam intervir, ele também ameaçava matá-los. Em uma ocasião específica, seu pai, Dries, testemunhou uma dessas violentas explosões de Gerhard contra sua filha. Ele viu o casal dentro de um veículo e o homem estava gritando com Andrea. De repente, Gerhard abriu a porta do carro, empurrou-a para fora e jogou o laptop nela. Seu pai foi direto para a delegacia para registrar uma denúncia policial, mas infelizmente, nada foi feito naquele momento. Então, um dia, depois de uma briga particularmente violenta, em que Gerhard estrangulou Andrea até deixá-la inconsciente, ela decidiu que iria deixá-lo. Ela solicitou uma ordem de restrição contra ele, conseguiu um novo emprego e se mudou de Rustenburg para a cidade de Joanesburgo, localizada a 150 quilômetros, aproximadamente duas horas e meia. Pela própria segurança, Andrea manteve sigilo, sem contar ninguém onde morava ou onde estava trabalhando. Ela queria um novo começo, seguir em frente com seus amigos e familiares e deixar todos os abusos sofridos nas mãos de Gerhard para trás. Ela tinha apenas 25 anos e tinha toda uma vida pela frente. Gerhard se recusou a cooperar com a ordem de restrição solicitada por Andrea e alegou que, se não pudesse tê-la, ninguém mais a teria. E, claro, ele não desistiria facilmente. Embora não soubesse onde sua ex-namorada estava trabalhando, ele presumiu que ela estaria em outra empresa de contabilidade. Então, ligou para todas as empresas da cidade de Joanesburgo até Andrea atender a 34ª ligação. Supostamente, quando a jovem atendeu o telefone, ele disse Agora eu sei onde encontrá-la. Andrea ficou completamente aterrorizada e tinha todos os motivos para estar. Ela tentou se proteger desse monstro usando os meios legais, mas esse pedaço de papel não o impediria de chegar até ela. Um dia, Gerhard foi até o prédio onde Andrea trabalhava e, das sombras, observou e esperou que ela saísse. Quando ela o fez, ele a seguiu até sua casa. Agora, ele sabia onde encontrá-la a qualquer momento. Em 2 de maio de 2011, Gerhard fez uma visita ao complexo habitacional onde Andrea morava em Four Ways, Joanesburgo. Lá no apartamento, ele a golpeou enquanto ela gritava por ajuda. A certa altura, a jovem conseguiu escapar e saiu correndo do imóvel em direção à guarita. Gerhard correu atrás dela, perseguindo-a com uma faca. Tudo isso aconteceu em plena luz do dia e foi capturado pela câmera de vigilância situada na guarita. Enquanto Andrea gritava por ajuda, esse monstro a esfaqueou um total de 14 vezes, nas costas, na lateral do torso, enquanto ela tentava escapar, além das feridas defensivas nas mãos e nos braços. Inicialmente, o vigilante que estava de plantão tentou ajudar Andrea, mas ele estava impotente para cessar o ataque. Foi então que Gerhard cortou a garganta dela e pôs fim à sua vida. Em seguida, ele tentou tirar a própria vida, apunhalando-se no pescoço e deitando-se ao lado dela. Em seguida, ele tirou um cinto que estava em volta do pescoço de Andrea e jogou-o de lado, antes de, mais uma vez, deitar-se ao lado dela. Ele esperava morrer pelos ferimentos no pescoço, mas não. Ele sobreviveu. Todo o ataque foi capturado pela câmera e várias testemunhas assistiram a esse terrível assassinato em plena luz do dia. Deveria ter sido um caso de fácil condenação com essa montanha de evidência, certo? Mas não foi assim. Gerhard solicitou fiança, que foi negada com sucesso duas vezes antes de seu terceiro pedido de fiança ser deferido. Em 3 de dezembro de 2012, esse assassino violento pagou cerca de 15 mil rand sul-africano, o que equivale a cerca de 800 dólares, e foi liberado da prisão. O fato de ter conseguido liberdade por meio de fiança, depois do que havia feito, é chocante e revoltante, devido à natureza violenta do crime. Mas ele também já havia mostrado, repetidamente, que não respeitava a lei ou quaisquer restrições impostas a ele, como o fato de ter violado as ordens de restrição. Ele não se importava se alguém o via fazer isso e não se importava em ser pego. Ele era um risco para a sociedade. Não sabemos detalhes de como isso aconteceu, mas foi um tapa na cara da família de Andrea, que estava sofrendo com a perda de sua filha. Enquanto estava em liberdade sob fiança, Gerhard se mudou para a casa de sua mãe, e ela conduziu muitas entrevistas onde discutiu a educação traumática de seu filho. Gerhard não teve a melhor infância e podemos ficar tristes pela criança, mas não com o monstro que ele se tornou, porque não é uma desculpa, mas sua mãe discordaria. Quando ele tinha dois anos de idade, depois de ter um casamento cheio de abuso doméstico, seus pais se divorciaram. Supostamente, durante sua infância, Gerhard foi submetido a muitos gritos, espancamentos e até violência sexual. Ele foi criado por seu pai abusivo e, mais tarde, disse a sua mãe que ele era tão espancado, mas tão espancado, que a dor se tornou agradável para ele. Durante as entrevistas, a mãe de Gerhard deu desculpas para tentar justificar seu comportamento o tempo todo. Ela o descreveu como inteligente, gentil e eloquente, e acredita que ele só desmoronou devido aos traumas de seu passado. Então, ao invés de enfrentar as consequências de tirar brutalmente a vida de alguém, Gerhard recorreu à mãe e ao pai com um plano para fugir do país. Eles não apenas o apoiaram, mas o ajudaram a colocá-lo em prática. Enquanto estava em liberdade sob fiança, Gerhard fez um novo amigo no Brasil que falou detalhadamente sobre o tipo de vida que ele poderia ter aqui, se simplesmente mudasse de nome. Apenas 18 meses depois de ser libertado da prisão, ele colocou seu plano de fuga em ação e partiu para o Brasil. Sua mãe o ajudou a adquirir um passaporte falso, com sua foto verdadeira, mas com um novo nome. Seu pai o levou ao aeroporto e ele voou até Dubai e de lá ele pegou um voo para o Brasil. Seu julgamento seria iniciado em 13 de maio de 2013 e três dias antes ele deixou a África do Sul. Mais tarde, sua mãe teve um lapso de consciência e sentiu-se culpada por ajudar o filho assassino a escapar. Então ela foi às autoridades locais e contou o que fez. Infelizmente, era tarde demais. De alguma forma, Gerhard conseguiu sair do país. O aeroporto da África do Sul aceitou seu passaporte falso e permitiu seu embarque no avião. No entanto, ele não teve tanta sorte depois de desembarcar no Brasil. Havia um mandado de prisão emitido pelo Interpol, que esperava encontrá-lo rapidamente e levá-lo de volta à África do Sul. E de fato, um policial reconheceu seu rosto e o prendeu por falsificação de documentos. Imediatamente, a África do Sul tentou extraditá-lo porque ele estava enfrentando sérias acusações de assassinato em seu país de origem. E a família de Andréa esperava ansiosamente que ele fosse pego. Ele foi sentenciado a dois anos de prisão pela falsa documentação. Mas autoridades no Brasil queriam que ele cumprisse sua pena aqui e se recusaram a extraditá-lo. Após cumprir sua sentença, o governo sul-africano não foi informado. E em 2015, simplesmente, Gerhard foi libertado sem ser extraditado de volta à África do Sul. Certamente, ele não iria se entregar. E então criou uma nova vida, com um novo nome e uma nova identidade no Rio de Janeiro. A Interpol tentou de tudo para localizá-lo, mas não conseguiu. Enquanto isso, o pai de Andréa nunca desistiu de procurá-lo, colando fotos do assassino de sua filha por todas as janelas do carro, para que alguém pudesse reconhecê-lo. Muitas dicas surgiram, mas nenhuma que levasse ao paradeiro de Gerhard. Esse assassino viveu sua nova vida, como um homem livre, por cinco anos. Até que contatou sua mãe através do Facebook. Eles conversavam por telefone e ela soube que Gerhard havia se casado com uma mulher holandesa e tinha uma filha de um ano com ela. Não conseguia encontrar informações se a esposa dele sabia ou não de seus crimes anteriores. A mãe de Gerhard alegou que, ao telefone, ele parecia feliz e confiante em sua nova vida, como marido e pai. O único ponto positivo aqui é que esse telefonema era uma evidência importante e foi usada pela Interpol para tentar rastrear o paradeiro do fugitivo. Em 18 de junho de 2019, a Polícia Federal chutou a porta da frente da casa de Gerhard no endereço que localizaram no Rio de Janeiro. Eles o encontraram lá com sua esposa e filha e, certamente, foi o maior choque da vida deles. Ele ficou sob custódia por um tempo antes de ser enviado de volta à África do Sul para finalmente enfrentar a acusação pelo assassinato de Andréa. Infelizmente, a mãe de Andréa não estava mais viva para ver o assassino de sua filha ser levado à justiça. Ela faleceu logo após seu aniversário de 63 anos, em janeiro de 2016. No julgamento, o pai de Andréa leu uma carta dizendo que sua esposa, mãe de Andréa, havia morrido de coração partido. Ele disse Muito obrigado por fugir. Você fez um grande favor ao fugir do país. O longo braço da justiça o localizou. Agora você sabe como me senti. Não tenho simpatia por você ou seus pais. Nem você, nem seus pais podem compensar minha esposa e eu pelo assassinato de Andréa, nossa filha. Minha esposa morreu por causa da dor que você causou quando matou Andréa. Na verdade, você também é responsável por matar minha esposa, o que significa dois assassinatos. O pai de Andréa se lembrou do trauma de ter que identificar o corpo de sua linda filha depois que ela foi morta, através de uma janela de vidro no necrotério, dizendo Foi traumático. Seus olhos estavam abertos, o nariz e a mandíbula estavam quebrados. A defesa alegou que Gerhard não se lembrava do incidente, o que é muito conveniente, mas que ele estava muito arrependido e triste pelo que ele fez e havia demonstrado remorso. Também disse que Gerhard simpatizava com a perda e expressou seu desejo de poder conversar com ele para mostrar que estava verdadeiramente arrependido. Em 13 de junho de 2020, Gerhard Jansen foi sentenciado à prisão perpétua por assassinar Andréa Wenter em público. Depois de ser um fugitivo por sete anos, ele finalmente foi levado à justiça. Para a família de Andréa, a dor de perdê-la é insuperável. Andréa foi cremada e suas cinzas foram colocadas em um buraco em uma parede de uma igreja. Já seus pais chegaram a tomar remédios para lidar com a perda. A própria mãe do criminoso acabou admitindo que seu filho não tinha um pingo de remorso no corpo. Em uma entrevista, ela alegou que, durante uma conversa com o filho, quando o visitou na prisão, ele disse que, uma vez libertado, mataria todos os envolvidos que ajudaram a colocá-lo atrás das grades, inclusive ela. Felizmente, isso nunca acontecerá. O sistema falhou com Andréa Wenter quando ela estava viva e mesmo após sua morte. Quanto mais falamos de histórias como a de Andréa, mais iluminamos o que acontece a portas fechadas. Mas e vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.